Aqui na Menina Play, o Jornal da Menina. O futuro antecipou e a Cressol, que se tornou ainda mais digital, não deixou de ser tradicional. De valorizar as pessoas, valorizar você, facilita soluções financeiras e aproxima você das melhores oportunidades. A Cressol entrega resultados sim, mas mais do que isso, entrega confiança. Vem junto para a Cressol. Jornal da Menina. Segurança. Falar de segurança sempre em nome de Autoescola Nações, na Avenida Santa Catarina, em Camboriú. Nós tentamos ontem, não conseguimos, mas hoje sim. Já está conosco o Secretário de Segurança, Gabriel Castanheira, para falar primeiro sobre essa fiscalização que aconteceu no final de semana e também do afrouxamento da própria fiscalização e os motivos. Castanheira, bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia aos ouvintes. Foi a nossa fiscalização, as pessoas, como você mesmo disse, elas estão flexibilizando. Nós também não podemos exagerar, tentar entrar na cabeça das pessoas, certo? Então, o que nós estamos fazendo? Atendemos as denúncias realmente de aglomeração e estamos um pouco mais envolvidos agora com a parte de segurança da cidade. Então, acho que as pessoas têm que entender que elas têm que fazer a sua parte. e nós estamos com várias demandas relacionadas à segurança e nós estamos vamos fazer um pouco maior nessa situação. Bom, a gente sabe que existe o decreto estadual, o decreto municipal, mas também não dá para meter muita pressão neste momento, né? Como você disse, as pessoas têm que ter a consciência e a educação e se cuidarem. Enquanto isso, a Guarda Municipal orienta e trabalha em outras questões, em outras frentes. Exatamente. A gente percebeu nas duas últimas semanas que existe uma mudança, houve uma mudança no pensamento das pessoas. Elas estão com um sentimento diferente. Então, acho que na cabeça da maioria é como se a pandemia tivesse acabado. Então, a gente também não pode atropelar as coisas e ficar remando, vamos dizer, contra a maré. A gente tem muita coisa para fazer. Claro que vamos atuar no caso de denúncias, de festas e aglomeração, mas o nosso foco principal não é mais esse. Tivemos muitas denúncias durante esse final de semana? Não, até acho que, por virtude até do tempo, não tivemos tanta coisa, não. O final de semana passado foi bem mais complicado, mas esse final de semana até aqui tudo foi dentro de uma normalidade. Como é que vocês estão agindo com relação à praia? Também a praia está sendo tomada pela população. Como é que fica essa questão de fiscalizar a praia? Então, Adilson, ou a gente fecha completamente ou não tem como agir de outra maneira. Ou fechamos completamente ou flexibilizamos. E nessa flexibilização, cada um pouco as pessoas, elas se conscientizarem. Acho que ninguém é criança, todo mundo entende a gravidade do problema que nós enfrentamos. Então, acho que é necessário que cada um reflita um pouco e, dentro dessa reflexão, para as melhores decisões. Decisões de realmente evitar aglomeração, o uso da máscara e a gente vai auxiliar nas situações um pouco mais sérias. Claro, festas, isso não está permitido. Aglomerar demais, isso a gente não vai permitir. Mas, pontualmente, como a gente estava agindo e com desgaste enorme dos envolvidos na ação, nesse momento a gente não vai fazer. A não ser que realmente as coisas se agravem muito novamente e, por decisão do prefeito, a gente tenha que fechar tudo novamente. Tá certo. Obrigado, secretário de segurança, Gabriel Castanheira. Boa semana, bom trabalho. Muito obrigado, Adilson. Um bom dia para vocês.